Jesuíta Barbosa, foto, Selmy Asuda, The Doc. Jesuíta Barbosa até já participou do novelas, mas nunca por muito tempo, ele que foi ao ar em apenas um capítulo de sete vidas, em 2015, fez também o reboot de 2014, que era uma trama das 23 horas, portanto curta. E ele já foi convidado para fazer o vilão de verão 90 graus, uma das próximas das sete com a exibição para logo depois de O Tempo não para, mas a agenda de Jesuíta e os vários convites que ele recebe não casariam tão bem com fazer um folhetim mais longo, de acordo com o colunista Flávio Rico, os vários convites que ele recebe para o teatro e o cinema seriam o maior peso na balança. Mas o ator ainda não disse, não para a novela, que será protagonizada por Isabelle. Dumont, Jesuíta Barbosa fala sobre sexualidade após muitas especulações por parte do público, o ator. Jesuíta Barbosa se manifestou pela primeira vez sobre a sua sexualidade, para a Veja, ele, aos 26 anos, disse que não gosta de falar sobre a sua vida pessoal, mas não vê problema em afirmar que fica com pessoas de todos os gêneros, a intimidade de cada um não precisa ser colocada à tona, explica a ele que nunca chegou a falar com a imprensa sobre questões familiares ou sobre com quem se relaciona, e prefere não se rotular como gay ou hétero, mas se auto-afirmar uma pessoa livre de quaisquer bloqueios, tem pessoas que colocam a vida pessoal em função de algo e eu acho isso muito bonito, mas falar da minha família ou com quem eu estou, não, sou livre e fico com quem eu quiser, sejam homens ou mulheres, prefiro não me bloquear. Disse o ator que fala abertamente sobre a sexualidade, a ideia de sexualidade é um pouco deturpada, sou um ser humano que pode acessar diversos lugares, há artistas como a cantora, MC Linda Quebrada que trazem um rompimento do padrão estabelecido de sexualidade, sexualidade, não, é gay, não é hétero, é um ser humano, finaliza o rapaz, Kawan Raymond disse, recusa a fazer teste do bafômetro e gera polêmica, siga o TV FOCO no Instagram e fique por dentro de tudo, clique e toque aqui.